A MANCIDÃO Primeiro nós temos que entender que quando Jesus aqui fala de jugo, o que era o jugo naquela época? Era uma estrutura que se colocava ou sobre os animais ou sobre os nossos ombros, para que quando fosse carregar algo pesado, de repente um fardo de grãos, algo, água, essas coisas assim, não ficasse pesado demais. Nos animais era colocado em cada animal, em cada boi, e o jugo era uma madeira que ficava ali conectando assim, dividindo a força e facilitando o serviço para os animais. Quando Jesus fala que o jugo dele é suave, ele quer dizer que ele quer nos ajudar, que tudo que ele tem para nós, que caminhar com Jesus é uma caminhada leve, ela não precisa ser pesada, não precisa ser algo que te trava, algo que você não consegue avançar. Então, para ter mansidão, você tem que entender que o jugo de Jesus é suave, você não precisa carregar isso sozinho. A paz do Senhor está conosco a todo momento, ela está na nossa vida, em todas as áreas, e você precisa ser manso de coração, você precisa ter isso na sua vida. E uma das melhores formas é entendendo que o jugo de Jesus é suave. Meu jugo é suave e o fardo é leve. Então, a partir de hoje, caminhe de uma forma diferente, e tendo aqui essa carga que às vezes você está carregando aí sozinho, que você está fazendo força, você não precisa carregar sozinho. Jesus tem um jugo suave, tem um jugo que te faz as coisas ficarem leves para você. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor é bom, Pai. Nós queremos te agradecer porque a Tua graça, ela nos acompanha e se renova a cada manhã sobre nossas vidas, Pai. Pai, nós te pedimos nesse dia que o Senhor nos torne mansos de coração e que possamos entender, Pai, que o jugo é suave e o fardo é leve, Pai. Que aquilo que o Senhor tem para nós não precisa pesar, Pai, de uma maneira absurda na nossa vida, Pai. Tira essa sensação do nosso coração nesse momento. Tira, Senhor Jesus, esse peso do nosso ombro agora, Senhor. E do peso do ombro dessa pessoa que está assistindo nesse momento, Pai. Faz essa pessoa se sentir aliviada no Senhor. Traz o descanso, traz o refrigério, traz a mansidão, Senhor, para a vida dessa pessoa. E que ela possa frutificar por onde ela for, seja no trabalho, seja na família, seja na faculdade, seja onde ela for, Jesus, que a mansidão seja uma característica forte dessa pessoa, Pai, desse irmão que está assistindo essa mensagem, Pai. Eu te agradeço por tudo. Muito obrigado, Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e que Ele te guarde.